Você pra meu amor, e você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura, e assim é o que me Você é toda a criatura, que me gostam triste assim DOOM FAT MOTHERFUCK Que filado tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Cê vai ficar fudido, eu tô com o blues Disparo nele e eu só em luz, só em nome eu faço tanta grana Por isso você só confunde Quanto que filado tá querendo comigo, que antes tava na sua cara Cê vai ficar fudido, eu tô com o blues